Eu sou o Igor, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, tá? O nosso tema de hoje, como está o coração dessa pessoa em relação a você, é o tema carro-chefe do canal aí. Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua energia, faça uma tiragem particular, o WhatsApp está sempre na descrição do vídeo. Desde já agradeço a todos vocês que têm participado, têm contribuído com o canal e têm compartilhado os vídeos. Gratidão a todos vocês, tá bom? Vocês são maravilhosos, pessoal. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, ok? Bom, opção 1, Iemanjá, opção 2, Yansã, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, ok? Opção 3, Oxum. Opção 4, Dona Maria Padilha. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma paquera, é um crush, é uma situação nova na sua vida, ou até mesmo alguém do passado, que você quer saber como está o coração dela hoje em relação a você. Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? O WhatsApp está na descrição do vídeo, aí você tem acesso ao nosso WhatsApp, são dois números, tá? E quero mandar alô para todos vocês que fazem nesse canal essa maravilha. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Iemanjá, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, vamos ver como está o coração dessa pessoa nesse exato momento em relação a você. É nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, tá bom? Para quem escolheu a opção número 1, Iemanjá, como está o coração dessa pessoa agora, nesse instante, em relação a você. Mentaliza a pessoa, tá? Mentaliza a pessoa, vamos ver qual é a situação que está no coração dessa pessoa hoje. Olha os comentários aí, muita gente conseguindo seus objetivos aí, muito legal pessoal, muito legal mesmo. Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Opção número 1, Iemanjá, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Ajeitei a cadeira aqui. Como está o coraçãozinho dessa pessoa hoje? Para você que escolheu aqui a opção número 1, pessoal, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Deixa eu me ajeitar aqui pra ficar bonitinho, tá meio torto. Pronto. Então, pessoal, essa pessoa aqui do número 1, o coração dela em relação a você, ela tem uma energia de apego muito grande em relação a você. Essa pessoa sente um apego, essa pessoa está vendo as coisas de uma forma diferente. E essa pessoa, ela tem muito receio de perder o seu amor de vez, tá? É como se essa pessoa hoje, hoje, no coração dela sentisse um arrependimento em relação a você por alguma coisa que possa ter acontecido na vida de vocês, tá? Uma pessoa que, quando pensa em você, pensa ainda com uma energia de apego. Essa pessoa aqui, pra muitos, vocês formavam uma família sim, vocês sentiam uma vida juntos, tá? E essa pessoa aqui, ela tem, sim, a vontade de ter de novo uma estrutura com você. Essa pessoa pretende, sim, ter uma estabilidade com você. Por mais que você possa não acreditar nessa tiragem, a carta da Roda da Fortuna fala que as coisas vão mudar em relação a você, essa pessoa. No coração dela, ela já nutre esse desejo, essa vontade de ter uma mudança, tá? É uma mudança que leva um certo tempo, já está levando, na verdade, um tempo, né? Mas eu vejo que essa pessoa aqui, é... Vejo uma evolução. Com esse distanciamento, com esse afastamento de vocês, essa pessoa, ela realmente conseguiu modificar um pouco a maneira que ela via a vida, a maneira que ela entendia as coisas, tá? Por isso eu vejo essa pessoa hoje, hoje ela querendo realmente uma mudança significativa na vida dela. Essa pessoa te admira muito, te acha uma pessoa especial, te acha uma pessoa atraente, bonita, bonita, adapta a sua situação. É uma pessoa que hoje, ela vibra uma falta de clareza em relação ao que aconteceu com vocês. Ela realmente não sabe o porquê vocês não estão juntos, se teve motivos assim, tão forte para vocês terem esse afastamento. É uma pessoa que ela entende que ela pode consertar as coisas, e vejo que no coração dela, ela tem essa pretensão de tentar corrigir um erro que ela possa ter cometido com você, porque essa pessoa nutre um certo arrependimento, tá? Hoje essa pessoa quando pensa em você, ela fica realmente querendo sim ter um impulso para poder mudar, modificar, entendeu? Modificar essa situação. Hoje, hoje está tudo na vida dessa pessoa muito parada, uma pessoa que está se sentindo sacrificada por algum erro que ela possa ter feito com você, porque ela não consegue esquecer o passado. Essa pessoa que ela não consegue seguir a vida dela, por quê? Como eu falei, tem muito apego a você. A sua energia é muito forte ainda com essa pessoa. Então eu vejo aqui essa pessoa hoje necessitando sim, tá? De uma reflexão, assim como ela já está tendo. Essa pessoa já se encontra num período de reflexão. E por isso que ela sabe realmente o que ela quer para a vida dela. E vejo ela acreditando muito na probabilidade de ter uma estabilidade com você novamente. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela está modificada. Ela passou por um processo de transformação onde ela amadureceu. E hoje eu vejo essa pessoa acreditando muito que se ela se dedicar, ela consegue retomar essa relação, entendeu? Dependente da situação dela, se ela está com alguém ou não, hoje ela nutre um sentimento no coração dela de uma reconciliação com você. Por quê? Porque essa pessoa hoje entende que você tem vários valores. Ela sabe que você é uma pessoa carinhosa, atenciosa. Adapte a sua situação, gente. Serve para homem ou para mulher. Ela sabe que você é uma pessoa dedicada a ela. E por isso eu vejo assim, ela querendo trabalhar duro para poder ter sim uma nova oportunidade. E vejo essa pessoa querendo muito te procurar para ter uma conversa, para demonstrar para você que ela está diferente, para demonstrar para você que ela quer um sentido novo na vida dela e para demonstrar para você também que hoje ela vê as coisas totalmente diferentes da época que vocês estavam juntos. Para muitos, essa pessoa aqui vai te mandar uma mensagem sim com desejo de conversar com você. É uma pessoa que quando ela pensa em você, ela pensa na total possibilidade de ter uma conversa onde vocês possam sim se acertar, entendeu? E voltar a se falar, voltar a ter uma aproximação para ver o que acontece, tá bom? Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua, escreva o seu nome nos comentários, tá? Peça amanhã, mas já quero abençoe você. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Se essa tiragem não combinar com você, com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 9821, né? 986556776. Participe dessa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas, muita gente gostando, tá? Faça uma consulta particular somente com a sua energia para que você possa resolver a sua vida. Tem gente que realmente fica estacionado e quer que o milagre aconteça, mas é necessário você dar o primeiro passo, tá, pessoal? E se não combinou com a sua realidade, leia e veja outro montinho, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Vamos para a opção número 2, a mãe Inhansã, pessoal. Nossa mãe Inhansã, maravilhosa. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa aí, quero agradecer aos novos inscritos do canal, aos inscritos antigos, todas as pessoas que compartilham o vídeo do canal. Muita gente ajudando o crescimento do canal, tá? Muita gente ligada no nosso canal. Vamos para a nossa mãe Inhansã, pessoal. Opção 2. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dessa pessoa para cá, para que possamos descobrir como está o coração dessa pessoa. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento, opa, que já tiveram relacionamento com essa pessoa aí, tá? Então traz a energia dessa pessoa para cá e vamos ver com a mãe Inhansã, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você que já teve relacionamento com ela. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês. Por mais um vídeo, hein? Todos os dias vídeo no canal. É uma dedicação total a vocês. Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje. Mentaliza a pessoa. Viva a mãe Inhansã. Coloque seu nome na corrente de oração para a mãe Inhansã abençoar a sua vida, hein? Como está o coração dessa pessoa aqui, do número 2, hoje em relação a você que já teve relacionamento com ela? Muita gente separada, né gente? Muita gente afastada. Para você que escolheu a nossa opção aqui, número 2, como está o coração dessa pessoa hoje aqui em relação a você? Bom, para quem escolheu o número 2 aqui, essa pessoa aqui que já passou na sua vida, que você já teve relacionamento, essa pessoa gostaria muito de trazer uma notícia para você, gostaria muito de te demonstrar que essa pessoa fez alguma mudança, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que haverá uma reviravolta na situação de vocês aqui, aonde haverá uma estabilidade. Essa pessoa já planeja, sim, tá? Está com mais clareza mental, ainda tem uma paixão muito grande por você, e vejo ela vibrando um espírito aventureiro, aonde eu vejo ela realmente tentando, sim, conquistar você novamente, para a maioria das energias. Não é a ilusão da sua parte, essa pessoa tem, sim, um sentimento por você. E eu vejo ela se dedicando muito, tá? Ela já tem no coração essa vontade de se dedicar mais a você e de tentar te reconquistar, tá bom? Aqui essa pessoa vai se dedicar a isso. Para muitos você vai receber uma mensagem, alguma coisa aí, inesperada, se tratando dessa pessoa. Até mesmo para você que está há tempo sem falar com essa pessoa, ela vai aparecer do nada, você vai até tomar um susto, tá? Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que no coração dela, ela se afastou de você sentindo amor. Quando vocês terminaram, quando houve esse bloqueio, esse afastamento, essa pessoa tinha e tem amor por você ainda, tá? Por isso, vai haver uma movimentação para renovar o ciclo de vocês. Essa pessoa pretende deixar o passado para trás, tudo de ruim que possa ter acontecido. Realmente, essa pessoa quer tirar da história de vocês, tá? Claro que é uma tiragem para várias energias, então, se não combinou com você, nem se preocupe em comentar. Tem gente que faz questão de botar mais, já tem 10, 20, então não é para você, chum, acorda. Então, é para outra pessoa. Faz uma consulta com a sua energia para ver a sua situação. Tem gente que acha que a tiragem é só para ela, sabe, gente? É meio complicado isso. É só você olhar como combina para a maioria das pessoas. Por isso que eu falo, é generalizada. Entendeu? Essa é a questão. Aqui, essa pessoa quer voltar para você porque tem sentimentos, tá? E porque a espiritualidade também está trabalhando para que isso possa acontecer. A espiritualidade quer, sim, unir vocês de novo, um com o outro. Por quê? É entendido pela espiritualidade que vocês têm um sentimento muito forte para estar juntos. Vem aí uma reconstrução na sua vida em relação a essa pessoa. Quem está separado vai ficar junto novamente. Simplesmente assim. Porque existe amor suficiente das duas partes para que isso possa sim acontecer. Essa pessoa pensa tanto em você que chega a sugar suas energias. Essa pessoa vai te fazer um convite, ela veja a sua arte mudando e vai ter um reinício. A aliança no dedo. Essa pessoa demonstrando para você que hoje ela está com a visão diferente das coisas. Vem prosperidade na sua área amorosa. Muito sexo, muito amor, muita paixão. Grande oportunidade para vocês, sim, fazerem as pazes. Por quê? Mais uma vez, a espiritualidade metendo a mão na relação de vocês. O destino realmente fazendo vocês se reencontrarem e reviverem essa grande história. Até porque vocês têm ligações kármicas, ligações de outra vida, pessoal. A espiritualidade trabalhando muito para que vocês se encontrem novamente. E assim será feito, assim está decretado, assim será, assim está feito. Já está ordenado pela espiritualidade esse reencontro de vocês. E amanhã, Sam, fala que será mais rápido do que você possa imaginar. Assim como tudo acaba, tudo é reconstruído no estalar de dedos, tá bom? Amanhã, Sam, a deusa dos raios e do trovão, fala para você que no estalar de dedos essa situação aqui vai acontecer. E você vai ficar surpresa ou surpreso. Então, portanto, não perca tempo. Vai deixando o seu like para quem acredita na Amanhã, Sam. Deixe os seus comentários, deixe as suas afirmações para que esse fato que a Amanhã, Sam, trouxe para você possa se concretizar com rapidez, pessoal. Com rapidez. Vem muita movimentação na sua vida amorosa aí, tá? Não, combinou com a sua realidade? Participe da promoção. WhatsApp, 5 Perguntinhas, 98-655-6776. São dois WhatsApps que estão na descrição do vídeo, pessoal. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vários áudios comprovando os resultados aí. Muita gente conseguindo seus objetivos porque tem fé, tá? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, gratidão. Quero mandar um alô para todo mundo de Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Japão, México. Meu querido Brasil, maravilhoso Brasil. Suécia, Suíça, Escócia. É o canal Enigma do Oriente. Canal mundial, né, pessoal? Viva a Amanhã, Sam. Coloque o seu nome, o nome das pessoas que você ama, que você gosta. Para que a Amanhã, Sam, possa sim abençoar essas pessoas. Que todos vocês que estão vendo esse vídeo possam sim conseguir seus objetivos. Eu acredito, eu tenho fé que você é capaz de concretizar tudo aquilo que você quer. Quem acredita, coloque a hashtag Enigma do Oriente. Coloque aí, a hashtag Tarô Responde nos comentários, pessoal. Bota aí, a hashtag Tarô Responde. Você verá como você consegue suas coisas. Autoconfiança é tudo, pessoal. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, tá, pessoal? Mentaliza aí, por favor. Vem, vem para o nosso canal Enigma do Oriente, tá, pessoal? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like. A opção 3 é da mãe Oxum. Vamos ver com a mãe Oxum, tá? Presta atenção. Vamos ver como anda o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Presta atenção, pessoal. Todo mundo que for agora nos comentários e colocar a hashtag Tarô Responde, vai participar. Eu vou escolher duas pessoas para responder cinco perguntas. Todo mundo que colocar nos comentários desse vídeo, vou escolher duas pessoas, tá, para realmente colocar lá, para dar duas consultas, tá, de cinco perguntas, tá bom? Duas respostas, tá? Duas consultas de cinco perguntas para não ficar embolado. Então você coloca no comentário aí, hashtag Tarô Responde. Vou escolher duas pessoas aí, quem mais colocar essa hashtag aí, para ficar mais fácil. Quem mais colocar, eu vou contar, hein, quem mais colocar, tá bom? Hashtag Tarô Responde, eu vou dar cinco perguntinhas, tá bom? Valendo a promoção aí, tá bom? No horário do clube de atendimento, que é de nove às dezenove, hein, Exu? Tem gente mandando mensagem de três horas da manhã. Oraieiê, minha mãe Oxum, vamos lá, hein. Salve, mãe Oxum, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Valendo a promoção, hein, vou escolher duas pessoas. As duas que mais colocarem, hashtag, o Tarô Responde, o Tarô Responde, tá? Vai ganhar, hein, pronto. Vocês são meus amigos, eu faço por vocês também isso. Aí só depende de você fazer para você ganhar, né? Bom, vamos lá, pessoal. Quem escolheu a opção três da nossa querida e poderosa mãe Oxum? Vamos ver aqui com a mãe Oxum, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você que nunca teve nada com essa pessoa. É uma pessoa que você está conhecendo nova, é uma pessoa que você já conhece, mas você quer saber como está o coraçãozinho dela, se há um interesse. Bom, se a pessoa aqui tem apego em você, a pessoa tem tesão em você, a pessoa pensa em você, a pessoa tem até ciúmes de você e tem uma grande paixão. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, quando pensa em você, no coração dela, ela acredita que você também já gosta dela e acredita na possibilidade de vocês ficarem juntos. Essa pessoa aqui não vai desistir não, tá? Ela vai tentar se envolver com você porque tem muito desejo aqui e ela acredita que ela tem chance, que ela está no caminho certo para poder provar desse mel aí. É uma pessoa que tem uma paixão por você forte, é uma pessoa que eu vejo ela realmente querendo sim um envolvimento com você, tá? Essa pessoa tem uma paixão por você já grande, essa amizade aí já está em outra vibe, tá gente? Pessoa que quer se envolver com você, quer ter essa realização. Eu vejo a situação de vocês destravando, vocês se envolvendo com essa pessoa. É uma pessoa que, ela pode estar um pouco distante de você, um pouco confusa, mas é porque ela não sabe como agir, que ela tem medo de se assustar. Essa pessoa aqui pode ter sim terminado o relacionamento agora, por isso ela quer uma mudança na vida dela. E você vem com essa energia de mudança, tá? Essa pessoa vai apostar em você porque ela estava realmente precisando de alguém para trazer um caminho. E você é a pessoa que está trazendo esse caminho para essa pessoa e veja ela se aventurando com você. Tem muito desejo aqui e logo, logo essa pessoa vai te fazer algum tipo de convite aí, tá? Onde vai vir uma oportunidade de vocês ficarem juntos. Aqui essa pessoa está muito entusiasmada. No coração dela, essa pessoa nutre uma paixão, nutre um amor, nutre uma vontade de estar com você. E tem muito, mas muito, mas muito tesão mesmo por você. Essa pessoa aqui está encantada com você, tá gente? Aqui vocês viverão sim momentos aí ardentes com essa pessoa. É assim que está o coraçãozinho dessa pessoa hoje por você. Não tem nem muito o que falar aqui, porque aqui vocês vão ter sim algo a mais, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. Não perca tempo. E lembrando a vocês, promoção das 5 perguntas, o WhatsApp é o 2198-655-6776. E acabei de inventar uma outra promoção aqui, tá? Coloque nos comentários o seu nome para a corrente de oração da Manhã Oxum. Coloque o nome das pessoas que você gosta e as suas afirmações. Aí eu inventei uma promoção aqui, quem mais colocar asterixotarôresponde vai ganhar simplesmente 5 perguntas respondidas. As duas pessoas que mais colocarem, tá bom? Tem que estar marcadinho, asterixotarôresponde. É tudo junto, hein, gente? Fica a dica aí. Deixa o seu nome para a Manhã Oxum te abençoar. Vamos para a opção número 4, a Dona Maria Padilha. Mentaliza a Dona Maria Padilha aí, tá? E vamos ver com a Dona Maria Padilha como está o coração dessa pessoa que você gosta, como ela está em relação a você. Como está o coração dela? É alguém que você está conhecendo? Alguém que você já conhece? Vamos ver como está o coração dela. Você quer envolver com essa pessoa? Vamos ver se você terá. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Como está o coraçãozinho desse ser amado hoje em relação a você? Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você, pessoal? Salve Maria Padilha. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa aqui, pessoal. Não confunda. Então, gente, quem escolheu a opção 4 da Dona Maria Padilha, como está o coração dessa pessoa aqui hoje em relação a você? Bom, no coração dessa pessoa, ela ama ser sua amiga ou seu amigo, gosta do seu carinho, da sua atenção, e você renova essa pessoa, tá? Você traz o equilíbrio para essa pessoa. Ela adora conversar com você, e com isso você está realmente trazendo para essa pessoa aqui uma energia de sentimentos. Essa pessoa aqui entende que vocês ainda vão viver uma história. Ela acredita que o melhor para vocês ainda está por vir. Tem muito amor aqui, tem muita vontade de estar juntos. Eu vejo essa pessoa realmente querendo envolvimento com você e recompensando você por tudo que você faz para ela. Haverá um destrave, essa pessoa vai se permitir se envolver com você. Eu vejo vocês realmente têm um relacionamento kármico. Haverá, sim, uma união entre vocês, porque a espiritualidade fala que vocês têm muito amor um pelo outro, têm muitos sentimentos. Não é que seja um amor louco, mas têm muito sentimento verdadeiro. O que é sentimento verdadeiro? Aqui, para muitos, vocês vivenciaram uma vida antes e agora estão se reencontrando. Por isso a sintonia é tão grande. Eu vejo aqui que é uma pessoa que só age com sabedoria, só se move com segurança. Ela está se movendo para você porque realmente ela sabe o que quer. É uma pessoa que por muito tempo estava desacreditada no amor, estava triste e agora ela vê em você uma esperança para poder permitir que esse sentimento do amor possa crescer no coração dela. E ela entende no coração que essa evolução dessa situação vai sim acontecer e vocês podem sim virar um casal, podem sim ter um relacionamento mais sério. Porque essa pessoa acredita que você também gosta dela ou gosta dele. É uma pessoa que ela realmente quer saber tudo de você. Ela fica tentando colher informações suas porque essa pessoa realmente já está com bastante vontade de permanecer com você, de ficar com você, de permitir que essa situação de vocês possam sim evoluir para um outro patamar. Porque essa pessoa entende que não vai perder essa oportunidade de crescer ao seu lado, de deixar esse sentimento crescer. Essa pessoa entende que vocês têm tudo para se tornar, além de amigos, um grande casal, ter uma oportunidade sim de deixar esse amor fluir. Tá bom, gente? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Coloque o seu nome para a corrente de oração da Dona Maria Padilha, que a Dona Maria Padilha abençoe cada um que está aqui nesse canal. Quem mais compartilhar esse vídeo, tirar a print e me mandar os prints dos compartilhamentos, vai ganhar também cinco perguntas. Vamos compartilhar os vídeos e você verá que você vai ganhar cinco perguntinhas aqui. Gratidão, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva.